Oração da manhã. Comece seu dia na presença de Deus. Oração da manhã com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. O Cristo ressuscitado dos mortos já não morre. A morte não tem mais poder sobre Ele. Aleluia! De Leto 20, bom dia! Deus abençoa sua semana, seus trabalhos. Pedimos nesta oração por todos os nossos amigos, familiares, que estão passando pelo confronto com o vírus dessa peste maldita que tem feito tanto estrago nas famílias. Convido você também, neste dia, a rezar por todos os que sofrem o desastre desta doença. Nós confiamos na graça e no poder de Deus. Eu quero te pedir para que se inscreva no meu canal do YouTube, onde o nosso programa está sendo postado por volta das 3 horas da manhã. É um bom caminho para você ouvir o programa Oração da Manhã pelo nosso canal. Se algum dia tem alguma dificuldade de postagem nos outros meios, você tem a segurança de poder escutar o programa Oração da Manhã no meu canal, que tem o meu nome. Basta você entrar lá, se inscrever, e você pode escutar também o programa através do canal. As nossas missas que são transmitidas vão todas ali para o canal do YouTube, no meu nome. Eu agradeço esta sua compreensão. Nesta semana, nós queremos aprimorar as nossas orações, sobretudo a São José, pois nós estamos celebrando a novena dele, São José Operário, No próximo dia 1º, nós teremos a celebração da sua memória, a memória de São José Operário, o dia do trabalho. Estamos necessitados de trabalho para tantas pessoas que estão desempregadas, passando necessidades, e neste ano, as condições das pessoas não são as mesmas do ano passado, no início da pandemia. Quando nós tivemos mais facilidade de arrecadar cestas, remédios, e tantos outros elementos de necessidade imediata para as famílias desempregadas e pobres. Neste ano, muita gente que ajudava também está passando por dificuldades. Por isso, a necessidade de a gente orar pelo fim da pandemia, orar por estas pessoas que passam dificuldades, pedir a Deus que abençoe as empresas, as frentes de trabalho, para que haja serviço para o nosso povo. É um tempo desafiador, que nós cristãos encontramos o alento na palavra de Deus, na Eucaristia, na intercessão dos santos, nas nossas orações. Também, neste final de mês, estamos celebrando a novena, a Santa Catarina de Sena, cujo dia será 29 agora de abril. Quantas bênçãos nós podemos viver nesses dias? A vida dos santos, as orações da igreja, os ensinamentos cristãos, sempre nos remete para Cristo, a única esperança, a única fortaleza. Nele, nós encontramos a força interior para sobrevivermos às ansiedades e às angústias. Tenho recebido muitos pedidos de oração e muitas mensagens das pessoas com depressão, com ansiedade, pessoas que pedem exorcismo quando não se tem nada de demônio, a não ser a ansiedade, o sofrimento, as angústias, as tristezas, os desalentos causados por este tempo. O que eu digo para você, prezado ouvinte, é que nós precisamos, nestas horas, clamar a Deus pela maturidade interior. Não se deixar levar pela energia negativa que as pessoas vão jogando em cima de nós, que a televisão veicula. Quem fica assistindo muito televisão neste tempo, com certeza vai se angustiar, porque as notícias são sempre negativas. Essa grande mídia não ajuda, mas ela sempre perturba o coração das pessoas com notícias muito negativas. Então a gente precisa abster-se disso. Se você ficar sem assistir essas notícias, o mundo vai caminhar do mesmo jeito e com certeza a sua mente vai ficar melhor. Então evite os caminhos que te levam à ansiedade. Busque o caminho que é a vida, o caminho que é Cristo. Você ganha mais indo ao Santíssimo Orar do que ficar assistindo vídeos que as pessoas te mandam, vídeos negativos, assistindo jornais negativos. Se você não tem estrutura para isso, evite. Concentre a sua mente em coisas boas, cuidando das suas plantas, cuidando das suas coisas, fazendo uma limpeza, lendo um bom livro. Quanta coisa boa a gente pode fazer, mesmo no meio dos tormentos, para não deixar que o nosso coração se esvazie, se encha de ansiedade, de tristeza e desalento. Vamos à palavra de Deus. João 10, 1 a 10, é o evangelho da Santa Missa desta segunda-feira. É uma sequência do evangelho de ontem, de Jesus, o bom pastor. No final do evangelho de hoje, Jesus diz assim, Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Belíssima leitura do evangelho de hoje que a gente pode meditar e sentir ovelhas nas mãos do nosso Senhor. Quão belo é este caminho, esta porta que é o próprio Cristo que nos enche, que nos dá a certeza da vida plena, a certeza do seu amor infinito. Ele veio para que todos nós tenhamos vida e vida em abundância. Um dos títulos bonitos de Jesus é aquele, Ele é o Messias, o esperado. A palavra Messias significa abundância. Cristo é esta abundância do amor do Pai que veio até nós para nos dar o real sentido da nossa existência. Quão importante é para você, para mim, para todos nós ter dentro de nós esta sede saciada pela presença de nosso Senhor. Ser cristão é uma grande bênção, pois o cristão enfrenta as adversidades mais terríveis sem perder o equilíbrio interior. Enfrenta a morte sem entrar em desequilíbrio e pânico, pois a nossa certeza é aquela deixada por Jesus. A morte não mata mais. Ela perdeu o seu império. O império agora é da vida, da vida eterna. Esta nossa vida aqui passa, mas a vida eterna é eterna. E é para lá que nós queremos encaminhar todo o nosso ser. E para chegarmos à vida eterna com Deus é preciso entrar pela porta que é Cristo. E é nesta porta que nós queremos entrar com todo o amor do nosso coração, com toda a firmeza da nossa vida. Que Deus nos ajude a atravessar esses tempos sombrios, segurando na mão do Senhor Jesus que nos leva às águas profundas do seu amor, o amor que vem do Pai. Pai Santo, Deus de amor, nós te adoramos nesta manhã de segunda-feira e bendizemos teu santo nome, tua vitória sobre as derrotas de nossas vidas. Pai, em tuas mãos, pelas mãos de Jesus, entregamos nossa vida, a vida dos doentes, a vida dos que estão angustiados, tristes e abandonados. Nós te entregamos todo o nosso ser, Senhor. Fica conosco, enche-nos com teu Espírito Santo, toca o coração dos que estão tristes, desanimados por causa do luto, por causa da doença, por causa da pobreza, do desemprego. Toca, Senhor, o coração das pessoas que podem ajudar os pobres, que possam dar serviço, que possam ajudar socialmente as pessoas neste tempo tão carente e tão sofrido. Fica conosco, Senhor, nesta manhã e sempre e nos encha com o amor divino do teu Filho Jesus, porta das ovelhas que somos. Amém. Amém. Pela intercessão da Virgem Maria, a Imaculada Conceição, venha sobre você, ouvinte desta emissora, você internauta, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se ele nos permitir. Amém. Amém.